Vinícius, finalmente saiu esse recorde mundial aí? Tava na hora já, né? Tava treinando, treinando, mas nunca tava encaixando. Hoje deu tudo certo, o vento certo, a corrida foi muito boa. No começo da prova não foi tão bom como a gente vem treinando, mas no final deu pra recuperar ali, foi uma coisa de curação. E agora garantiu a vaga aí pro Pan-Americano pro Mundial, dá pra trabalhar mais tranquilo com foco no final do ano. Quer dizer, se a corrida não foi tão boa no começo lá, quer dizer que você pode fazer tempo bem melhor do que esse. Isso, isso. Até o vento ajudou, foi na marca ali de 1.9 a favor, mas a técnica foi boa, meu 50 final vem sendo muito bom nos treinos. E essa minha nova saída em pé, ainda tô treinando ela, a gente tá encaixando, mas já mostrou que é uma saída boa e vamos continuar trabalhando, né? Vai vir muita coisa boa aí, na primeira do ano já fazer o índice. Você tinha batido que não tinha doping e tal, que não valeu? Ano passado mesmo, na mesma época do ano, eu bati o... Só que qual era o desafio CBA de CPB, não era uma competição homologada como é hoje. Aí não acabou sendo validado, mas hoje é de verdade. Obrigado, porta-P喔, olha só CBA de CPB! Pode prêm depois ... Pode prêm depois ... Pode regringo! Pode plegar logo! Mas eu cump από! Não sei como é bati quem folga, mas Spin te perder... Pode para.